Olá, boa noite. Boa noite. O Link Espírito Santo desta quinta-feira, dia 25 de junho, está começando. Veja o que vai ser destaque na nossa edição de hoje do Link. Estado tem novo recorde de casos confirmados de Covid-19 em 24 horas e mortes chegam a 1.490. Aulas online da rede estadual passam a valer como carga horária letiva a partir do dia 1º de julho. Ministério Público lança campanha para incentivar ações de prevenção e combate ao novo coronavírus entre os capixabas. Moradores de Manguinhos denunciam o aumento de turistas no balneário e pedem mais rigor na fiscalização das praias. Vereadores de Colatina vão votar projeto de lei que autoriza a Prefeitura a contratar mais profissionais de saúde. E tem ainda as notícias de outras regiões do Estado nesta quinta-feira. O Link Espírito Santo já está no ar. No próximo mês, completam 100 dias que as aulas foram suspensas aqui no Estado. Mas os estudantes não ficaram parados durante todo esse tempo. O governo criou o programa Escolar, com videoaulas em parceria com a Record News nos multicanais 8.2, 8.3 e 8.4. E agora, essas atividades vão contar como carga horária letiva. O anúncio foi feito hoje pelo governo do Renato Casagrande e pelo secretário Vitor de Ângelo. Durante a coletiva, o governador Renato Casagrande anunciou que as aulas continuam suspensas durante todo o mês de julho. Neste momento ainda, nós temos uma pandemia crescente no Estado, que exige toda a cautela para não ter interação e toda a cautela para a gente manter o distanciamento e isolamento social. À medida que a gente puder, por orientação dos profissionais de saúde, retornar presencialmente, o secretário Vitor está coordenando com os municípios, com as escolas do setor privado, um protocolo que permitirá que a gente possa cumpri-lo efetivamente, para que a gente tenha segurança no retorno das atividades presenciais. Neste momento ainda, o mês de julho, será um mês sem atividades presenciais para todo o sistema de educação. Diante desse cenário, o governo decidiu que a partir do próximo mês, as aulas online do programa escolar passam a contar como carga horária letiva. Essas atividades pedagógicas não presenciais, elas valerão para cumprir a carga horária letiva. Então, a partir do dia 1º de julho, vale como carga horária do nosso funcionamento, do nosso ano normal. Usando a tecnologia e usando a ação de cada escola no contato com seus alunos, a boa parte tem condições de receber esse conteúdo através do aplicativo e de outros meios tecnológicos. Também, a equipe gestora da escola faz chegar aos alunos que não têm essa possibilidade, o conteúdo e as tarefas que eles precisam cumprir. O governador reforçou a importância do programa escolar, que leva conteúdo para os estudantes, através dos multicanais da Record News, da internet e aplicativo para celular. Os professores trabalharam com muita intensidade, os diretores, a equipe gestora da escola, todos trabalharam com muita intensidade e o programa escolar, ele é um programa que já conquistou uma experiência. Nós já fizemos ajuste, a conquistou uma experiência importante. Já o secretário de Educação, Vitor De Ângelo, explicou a questão das faltas quando a carga horária letiva passar a valer. Quando nós contabilizamos carga horária, nós passamos também a monitorar a frequência dos alunos. Este é um dado importante a ser aqui publicamente dito. Ah, então ele vai receber falta e pode reprovar por falta? Depende de uma outra discussão mais adiante no âmbito desse GT. Porque eventualmente, num contexto de pandemia como esse que estamos vivendo, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o Conselho Estadual de Educação, podem entender, podem recomendar que diante das adversidades que tudo isso provoca na vida dos alunos, esta frequência, esta falta eventualmente computada na frequência, possa não ser computada para fins, por exemplo, de reprovação. Então essa é uma discussão que precisará ser feita mais adiante por setores que não são apenas nós, do governo, é um debate amplo a ser feio, mas neste momento o monitoramento da frequência, ele será feito. A decisão sobre o que fazer com este monitoramento é uma decisão que virá a partir de um amplo debate com outros atores. E reforçou que nas escolas onde a tecnologia ainda não chegou, as atividades vão ser feitas e os alunos não serão prejudicados. Nós tivemos já uma adesão ao aplicativo de 70% do público atendido pelo programa escolar. Então essa é uma adesão bastante significativa, já inclusive foi divulgado anteriormente, há alguns dias, a imprensa, mostra bem a adesão, não só a assertividade da estratégia adotada, mas a adesão da nossa rede. Então acho que esse é um dado importante a ser dito a respeito do aplicativo escolar. Agora, para quem não tem acesso à internet ou ao aplicativo, ou qualquer outra situação em relação à tecnologia, nada muda, porque as atividades sem uso da tecnologia, elas estão acontecendo desde abril. Então, na verdade, em termos práticos, nada mudará a partir de 1º de julho, a não ser o fato de que estas atividades passarão a ser contabilizadas como carga horária. Mas tudo continua da mesma maneira como vinha acontecendo ao longo desses últimos 3 meses. Para quem não tem condições de fazer uso da tecnologia como estratégia para as atividades remotas, as escolas, sob orientação da secretaria, continuarão preparando materiais alternativos, sem pedagógicos, sem uso de tecnologia e oferecendo aos alunos uma estratégia, numa logística que aí compete a cada escola, dentro da sua realidade, do conhecimento que tem do terreno, onde ela está instalada, proceder. Bom, e moradores de Manguinhos, na Serra, estão preocupados com o aumento de turistas no balneário. Muita gente tem procurado as praias ao invés de cumprir o isolamento social. E essas pessoas, neste momento de pandemia, não são bem-vindas. Até os comerciantes estão reclamando. O mar calmo e o clima bucólico do balneário de Manguinhos, na Serra, são famosos em todo o estado. A gastronomia é o forte do local, que sempre atraiu visitantes de várias partes. Mas a pandemia de Covid-19 acertou em cheio a economia do local. Esse restaurante funciona no mesmo lugar há 30 anos e teve que se adaptar às restrições impostas pelo governo do estado e inovar. A gente implementou um cadáver promocional e também implementamos o delivery, que a gente não tinha. Apesar de tantos anos no ramo, a gente não tinha situação de delivery aqui. Então, foi uma coisa inovadora para a gente, desafiadora também. Mas, graças a Deus, está dando muito certo e está conseguindo suprir um pouco das necessidades que a gente está tendo no momento. A pesca e a venda de peixes também foram afetadas. A pesca já não estava vindo boa, principalmente agora, depois dessa pandemia, que a pessoa sumiu. E acostumam a pegar 20, 30 aqui de peixe, quando chega a pegar isso aí. E tem que levar para casa, às vezes, porque não tem para quem vender, né? Porque muitos não querem arriscar vir aqui e comprar. E nós estamos sofrendo pouco isso aí. Mas o sossego das praias comum no início da pandemia deu lugar à agitação e à preocupação dos moradores. Essas imagens registradas no último fim de semana mostram as areias das praias lotadas. É possível notar, inclusive, a presença de vendedores ambulantes. Máscara por aqui, apesar do uso ser obrigatório, é item raro. Banhistas se aglomeram debaixo dos guarda-sóis. Nas ruas do bairro, também é possível ver que a quantidade de carros estacionados é grande. E a movimentação na praia não se limita ao fim de semana. Segundo os moradores, o movimento visto aqui durante os dias de semana é superior ao registrado antes da pandemia no mesmo período. Isso porque estamos no inverno. Nessa época do ano, as praias do balneário costumavam ficar vazias. Mas com a pandemia, o cenário tem sido outro. O Guilherme conta que os casos de Covid-19 têm subido muito rápido no bairro. O que a gente está percebendo aqui na comunidade de Manguinhos é que nós, moradores, nós estamos cumprindo a risco o isolamento social. Os restaurantes e o comércio da comunidade também estão cumprindo a risco o decreto estadual. O que ocorre é que as pessoas estão vindo de todos os cantos da serra, de todos os cantos do estado, para vir se divertir na praia aqui. E a gente está vendo uma aglomeração muito grande de pessoas. A gente observou que 60% dessas pessoas que estão frequentando a praia não estão usando máscara, estão vindo para se divertir. E isso aí está trazendo uma preocupação muito grande para a comunidade, porque o índice de infecção na comunidade aumentou gritantemente a partir do momento que as pessoas estão vindo curtir a praia. Quem trabalha no bairro teme que o baixo isolamento social prolongue as restrições de funcionamento do comércio. Enquanto houver essa questão da não redução dos casos no estado, aliás, no país todo, a gente não consegue voltar à normalidade. Então isso aí vai afetar gradativamente a gente também. Então, a questão de redução de funcionários foi uma coisa que a gente nunca necessitou de fazer aqui. E a queda do movimento foi significativa também. Então essa questão indiretamente afeta a gente muito, né? O presidente da Associação de Moradores de Manguinhos pede que as autoridades tomem providências. Manguinhos é feito de pessoas que vêm de fora. Porém, em momento de pandemia, visitantes não são bem-vindos na nossa comunidade nesse momento. Porque a gente está num momento de isolamento social. A gente espera que a prefeitura, a gente espera que o governo do estado fiscalize melhor algumas questões que envolvem essa questão da aglomeração de pessoas. A questão dos ambulantes informais na praia, que ainda estão trabalhando na praia. Isso também traz aglomeração. São várias questões que a gente precisa de um apoio maior da força de polícia do estado e do município para poder controlar esse fluxo de pessoas na comunidade. Em nota, a Prefeitura da Serra disse que a equipe de guarda-vidas está percorrendo todo o litoral, conscientizando os banhistas e survistas sobre a importância de permanecer em casa e manter o isolamento. Disse ainda que a fiscalização também está atuando para orientar sobre a abertura e fechamento dos comércios, o que ajuda a reduzir a circulação de pessoas. A seguir, aqui no link, o Ministério Público lança campanha Pacto pela Vida para incentivar ações de prevenção e combate à Covid-19 entre os capixabas. E ainda, vereadores de Colatina vão votar projeto de lei que autoriza a Prefeitura a contratar mais profissionais de saúde. O Ministério Público aqui no Estado está propondo um Pacto pela Vida para que todos assumam o compromisso de combater e prevenir a Covid-19. Eu conversei com a Procuradora-Geral de Justiça, Luciana Andrade, que falou dessa ação. Doutora Luciana, muito boa noite. Muito obrigada pela participação da senhora aqui no Link Espírito Santo. Boa noite, Adriana. Boa noite aos telespectadores da Record News. Eu que agradeço a oportunidade desse espaço para o Ministério Público. Eu gostaria que a senhora começasse explicando para as pessoas que estão em casa o que é essa campanha, o Pacto pela Vida. O Pacto pela Vida é um movimento proposto pelo Ministério Público para engajar a coletividade para a prevenção e o combate da pandemia pela Covid-19. A nossa ideia é de que todos os atores da sociedade, o governo, mas também o cidadão capixaba, façam a sua parte. Essa preocupação do Ministério Público vem principalmente do que a gente tem visto nos últimos dias, a questão das pessoas desrespeitarem o isolamento social, a questão das pessoas desrespeitarem o uso das máscaras. Sim, Adriana, a gente está vendo que a população está cansada. Eu compreendo o cansaço, o estresse, o esgotamento de todos nós nesse momento de pandemia. Mas nós não podemos relaxar, nós não podemos esclarecer. Precisamos continuar firmes, usando a máscara, manter o distanciamento social, não fazendo aglomeração, porque a doença não tem vacina, não temos a certeza de parar no hospital e ter isso na Vida. E quais são as ações que o Ministério Público está propondo dentro desse pacto? O Ministério Público, além do seu papel e da sua vinda atuação, da fiscalização, das ações dos poderes, do executivo, enfim, do governo, do estado e do município, o Ministério Público compreende que esses são momentos de participação com a coletividade. A Covid não é só um problema de governo, é também um problema de governo que tem que implantar o hospital, que tem que entregar meditação, que tem que proteger o cidadão. Mas é um problema também de cada um de nós. Nós precisamos prevenir a doença, para a gente poder, então, passar por esse desafio com a Vida. Esse é o pacto. Então, combinado, do Ministério Público, com a sociedade, com os poderes, todos juntos, engajados para proteger as pessoas pela Vida. É uma divisão de responsabilidades, né, doutora Luciana? Nesse momento a gente precisa que essas responsabilidades sejam divididas. Sim, Adriana, é muito triste, muitas vezes, a gente ver um pai ou uma mãe levando seu filho pela rua, sem máscara. Não é hora de passear, né, no comércio, aqui é colapar. Você vai lá, faz a sua conta, adquire sua mercadoria, inclusive a gente precisa, né, se alimentar. Mas vamos uma pessoa de cada vez, vamos perder esse estancamento, a higienização das mãos, usar a máscara. Vamos preservar esse momento, para depois a gente, então, que existe essa cidadania plena e livre, como sempre o brasileiro gostou. Doutora Luciana, amanhã acontece uma audiência, que as pessoas vão poder acompanhar pela internet. Como vai ser essa audiência e como as pessoas que estão em casa podem participar. O Ministério Público estimula o diálogo, estimula o exercício da cidadania, a democracia participativa de cada um de nós. Por isso, a ideia dessa audiência pública, para permitir que a população capixaba se manifeste. Então, a partir das nove e meia da manhã, nós estaremos recepcionando as pessoas pela plataforma Teams. Nosso link está nas páginas do Ministério Público, no Instagram, no site, no Facebook do Ministério Público. Lá você entra, já estaremos recepcionando. Então, todos, a partir das nove e meia da manhã, dez horas, eu abro a urgência, passo a palavra para o governador se manifestar. Então, várias lideranças, representações de segmentos, como o padre, o pastor, a mãe de santo, representantes da população preta, LGBT, das mulheres, enfim, de todos. A pluralidade, para que a gente, então, ouça essas pessoas, ouça essas lideranças e também a gente, como a população, ingresse no chat, se manifeste. Nós vamos ouvir as perguntas, vamos ler, claro, as perguntas, vamos nos manifestar, respondendo na população. E nós, aqui da Record News, da Rede Sim, também estamos engajados, também apoiamos a campanha Paco Pela Vida e também convidamos todo mundo que está em casa para poder participar. Que bacana, Adriana, eu fico muito feliz. Nós podemos superar esse momento. Está difícil, mas a gente é forte, o Capixaba é trabalhador, é firme, vai obedecer, vai usar máscara, não vai fazer aglomeração. Gente, agora é a hora. Vamos preservar os nossos idosos, a nossa população com risco. Vamos respeitar os médicos, os especialistas, os profissionais de saúde que, nesse momento, estão cuidando de você ali no hospital. Vamos permitir que mais pessoas passem por essa convida. Doutora Luciana, muito obrigada pela participação da senhora aqui no link, deixar o nosso espaço sempre aberto. Muito obrigada. É um prazer falar para o Ministério Público. Estamos juntos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. A Defensoria Pública ingressou com um pedido de habeas corpus coletivo para todos os adolescentes que cumprem medidas sócio-educativas e que fazem parte dos grupos de risco para a Covid-19 ou que testaram positivo para a doença. Causa a nós, da Defensoria Pública, extrema preocupação o aumento significativo do número de adolescentes e jovens contaminados ou com suspeita de contaminação pela Covid-19. Além disso, também nos preocupa muito o aumento do número de trabalhadores das unidades, sejam agentes sócio-educativos, profissionais das equipes técnicas e gerencial, contaminados pelo coronavírus ou com suspeita de contaminação pela doença. É importante salientar que o IASIS, a autarquia que gerencia o sistema sócio-educativo aqui no Estado do Espírito Santo, nos informou que tem adotado medidas de isolamento quando percebe que o adolescente apresenta sintomas gripais ou possui resultado positivo para a Covid-19. No entanto, a Defensoria Pública entende que as medidas de isolamento adotadas não são suficientes, já que a estrutura arquitetônica da maioria das unidades sócio-educativas não é adequada, os alojamentos são pequenos, pouco arejados e não permitem, diante da necessidade da grande quantidade de adolescentes por unidade, um isolamento total e eficaz no caso de contaminações ou de suspeita de contaminações. Os vereadores de Colatina vão votar nesta sexta-feira um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a contratar mais profissionais de saúde para atuar no tratamento de pacientes com a Covid-19. Quem tem os detalhes para a gente é o Altemar Collen. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, hein? Nesta sexta-feira acontece essa sessão extraordinária na Câmara Municipal de Colatina, onde os vereadores estarão apreciando dois projetos que foram enviados pelo Prefeito do Município para a contratação temporária de profissionais da saúde. A presença dos parlamentares é facultativa, mas mesmo diante dessa situação, há a expectativa de que a maioria compareça e aprove a matéria. A convocação foi feita pelo Executivo local para tratar da votação de projetos referentes a um enfrentamento à Covid-19 e que foram encaminhados à Câmara Municipal de Colatina desde a semana passada. Os projetos criam cargos que serão contratados pelo município em regime temporário. Nós tivemos um comunicado, uma convocação, na verdade, do Prefeito Municipal Sérgio Manegheli, que ontem fez essa convocação em virtude de que a Prefeitura precisa de aprovar dois projetos aqui para a criação de cargos que demanda da saúde, que são funcionários que estão ou assintomáticos, ou com Covid, ou afastados porque estão em risco alto. Então, esse é o motivo da convocação que o Prefeito fez a essa presidência e nós, como de costume, usando da nossa responsabilidade, convocamos, fizemos essa convocação hoje. Nós temos 48 horas para fazer essa convocação, para a próxima sessão. Fizemos a convocação já aos colegas vereadores, então marcamos essa sessão para a próxima sexta-feira, às 14h30. Conforme o regimento da Câmara Municipal de Colatina, nenhum vereador é obrigado a comparecer a uma sessão extraordinária como essa que acontece nesta sexta-feira. Quinze parlamentares fazem parte do corpo da Casa de Leis. Desses, dois já têm ausência garantida, devido a situações pessoais. Mas, mesmo assim, existe a expectativa de que os demais compareçam e apreciem a matéria. Na oportunidade, a Câmara somente deliberará sobre a matéria enviada pelo Executivo Municipal. O presidente da Casa, Eliezo Bolzani, salientou também que, apesar da ausência dos dois vereadores, existe uma grande expectativa na aprovação dos projetos, já que é de interesse da população e que a sessão deve ser rápida. Certamente teremos desfalco da vereadora Aldreia, que está em casa sob os cuidados do seu filho, que está testado positivo, e também do vereador Adeui, que tinha viagem marcada. Então, tenho certeza que os demais vereadores todos estarão aqui em uma sessão rápida. Nós abriremos a sessão, faremos a chamada dos vereadores presentes, a verificação de coro, e assim daremos início à ordem do dia, votando os dois projetos que estão na pauta, inclusive, já para a sessão extraordinária. Depois, aí sim, pode haver discussão da matéria, cada vereador tem o seu entendimento. Mas acredito que ocorrerá tudo dentro da normalidade, porque é uma coisa importante, nesse momento difícil, que o nosso município, o Estado, o Espírito Santo, o Brasil e o mundo estão passando. O presidente também esclareceu o motivo da convocação da sessão extraordinária. Na semana passada, a Colatina teve um feriado municipal, e com as medidas adotadas pela Câmara, os parlamentares estão permanecendo por um tempo menor na Casa de Leis, devido à pandemia. É bom a gente frisar que esses projetos chegaram aqui a semana passada. Nós estamos trabalhando com horário reduzido, de 11 horas às 15 horas. Sexta-feira foi o nosso feriado aqui do município, um feriado Sagrado Coração de Jesus, e sábado e domingo. Então, na segunda-feira, os vereadores não tiveram tempo, menos porque a próxima reunião das comissões seria quinta-feira. Então, os vereadores não tiveram tempo para analisar os projetos que aqui chegaram. Mas, diante da convocação do prefeito, eu fiz essa convocação aos vereadores, eles já fizeram a avaliação. A gente acredita que são criações de cargos importantes aqui para enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico, médicos, ASG, motoristas. Então, são realmente vagas que têm que ser preenchidas temporariamente, é bom que se diga isso. Esse projeto são seis meses podendo ser ampliado, porque a gente não sabe até onde vai essa pandemia. A gente torce muito e pede a Deus que isso possa acabar o mais rápido possível. Mas são projetos importantes que têm que ser levados em consideração. Eu acho que a Câmara, mais uma vez, vai fazer o seu papel e aprovar essas matérias, que serão muito importantes para o município de Colatina. O SISPMC, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Colatina, está questionando o prefeito Sérgio Menegueri, que pretende, caso os projetos sejam aprovados na Câmara, realizar um processo seletivo para a contratação temporária de profissionais da saúde, dizendo que existem várias pessoas na fila de espera e que foram aprovadas em concurso público em 2017. Através de nota, a Prefeitura Municipal de Colatina informou que, conforme lei federal de número 173 de 2020, de ajuda aos municípios, está vedada a contratação de novos servidores, mesmo que concursados ou comissionados. Devido a essa situação, é necessária a contratação de pessoal temporário para atuar na área da saúde no combate à pandemia do coronavírus. E, por isso, há a necessidade da aprovação desses projetos pela Câmara Municipal. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos à Vitória. Com vocês, aí do estúdio. E a seguir, você vai ver que a capital Vitória foi promovida à Metrópole, uma nova classificação do IBGE. E ainda, em Cachoeiro de Itapemirim, mais de 30 mil pessoas já foram abordadas nas barreiras sanitárias. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, anunciou nesta quinta-feira que a cidade de Vitória agora também é uma metrópole. Com a mudança, a capital capixaba passa a figurar entre as 15 cidades brasileiras que também estão nesta categoria. Para fazer a classificação, o IBGE considera a presença de empresas e de órgãos públicos, o nível de atratividade para adquirir bens e serviços e a região de influência do município. Além de Vitória, as cidades de Florianópolis, em Santa Catarina, e Campinas, em São Paulo, também receberam essa nova classificação. A capital paulista continua sendo a maior metrópole do país. Em Cachoeiro de Itapemirim, mais de 30 mil pessoas foram abordadas nas barreiras sanitárias e educativas de prevenção ao novo coronavírus. Quem tem as informações para a gente é o Samuel de Fraga. Boa noite para você, Samuel. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. E a todos, olha, é isso mesmo. O Cachoeiro tem mais de mil casos confirmados de Covid-19 e o município tem investido cada vez mais nos trabalhos de prevenção e as barreiras sanitárias e educativas têm permitido um monitoramento nas principais vias de acesso à cidade. Mais de 30 mil pessoas já foram abordadas. O trabalho é realizado de segunda a sexta-feira, de 8 às 11 da manhã, em pontos estratégicos, onde os veículos são parados e é feita a ferição de temperatura dos condutores e passageiros para identificar pessoas com febre, um dos sintomas da doença. Além de orientação sobre prevenção e tratamento da Covid-19, é feita a entrega de materiais informativos e de higiene. Quem apresenta temperatura alta é orientado a procurar atendimento na unidade de saúde mais próxima ou no pronto atendimento do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes, no bairro Baiminas, que é referência para os casos suspeitos de Covid-19 no município. E depois de um número de óbitos passar de 50, o prefeito Vitor Coelho decretou luta oficial em Cachoeiro por três dias. A partir desta quinta-feira, em manifestação de profundo pesar pelas vítimas da Covid-19 no município, Cachoeiro está na lista de risco alto para a transmissão da doença. E o município pede aos moradores que apresentarem sintomas leves relacionados a síndromes respiratórias. Essas pessoas já devem procurar primeiramente a unidade básica de saúde mais próxima para atendimento. A Secretaria Municipal de Saúde está fazendo esse pedido para evitar a sobrecarga no Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes, no bairro Baiminas, que ele está direcionado somente para atender os casos de média complexidade da doença. E ainda falando sobre os trabalhos de conscientização na prevenção do novo coronavírus, o município de Cachoeiro está investindo em uma abordagem diferente e bem-humorada sobre a doença pelas ruas da cidade. Artistas cachoeirenses estão nas ruas ajudando na conscientização sobre o novo coronavírus. O trabalho é em conjunto com a Secretaria de Saúde. A Prefeitura de Cachoeiro, junto com a Secretaria de Cultura e Turismo e com todo o movimento que foi criado pela Prefeitura para ajudar a população a se conscientizar da importância do uso da máscara, do uso do álcool em gel, de ficar em casa quando puder, só sair de casa para o estrito necessário. Os pedestres são abordados e logo de cara já fazem a higienização das mãos com álcool e as orientações são repassadas com muito bom humor e muita alegria em locais de maior número de aglomeração de pessoas. Essa é mais uma ação do município de Cachoeiro de Itaperi, dentre várias outras que estão sendo realizadas para levar informação e conscientização sobre a Covid-19 na cidade. Está sendo maravilhoso. As pessoas estão gostando muito. Os artistas estão conseguindo transmitir de uma forma muito lúdica as informações que são necessárias e complementares para essa pandemia que a gente está vivendo. Acompanhamos os personagens pelo bairro Guandu, onde se concentra a grande parte comercial da cidade. Na porta das lojas, no ponto de ônibus, por onde os personagens passavam. A alegria era garantida, tanto em adultos quanto em crianças. Achei ótimo, né? E precisando sim. Porque tem gente que não tem como estar comprando, essas coisas, e aí fazendo isso daí está sendo ótimo. É muito importante isso aí que vocês estão fazendo, quando você precisar o povo do álcool em gel, das máscaras, o pessoal está fazendo ao contrário, então isso aí fica bem bacana. A Beatriz estava com a máscara de forma errada, recebeu orientação, higienizou as mãos, depois, é claro, fez um registro. Muito legal, eu gostei. Além da prevenção, também diversão. Isso aí, diversão. Uma ideia que deu certo, pois uma pitada de alegria unida à conscientização em um tempo triste de pandemia faz bem. Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Volto amanhã com mais informações aqui da nossa região. Uma boa noite para vocês e a gente se encontra. Obrigado, Samuel. Em Linhares, a polícia está tentando localizar um homem acusado de cometer vários homicídios na região. Quem tem as informações para a gente é o Cláudio Alves. Boa noite para você, Cláudio. Ei, Fabiano, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. É isso mesmo, a polícia civil aqui de Linhares tenta localizar esse homem acusado de vários homicídios na cidade. Um dos assassinatos foi cometido no início desse ano. O suspeito está foragido e o pedido é para que os moradores ajudem a encontrá-lo. O rosto deste homem está nas redes sociais, divulgado pela polícia linharense. Emanuel Rocha Chagas da Silva, conhecido como Negão da Junal, é visto como elemento perigoso e, quanto mais, em práticas violentas de homicídio. Para o delegado-chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo, essa será uma prisão importante, que vai elucidar pelo menos três crimes de mortes violentas por homicídios registradas só neste ano na região. É um elemento perigosíssimo que a polícia civil está passando buscas para tentar localizá-lo. Tanto nós como a polícia militar também está fazendo esse trabalho para tentar localizá-lo. É um sujeito que cometeu este ano alguns homicídios. Já foi preso anteriormente por homicídio, mas foi solto e voltou para a vida do crime. A última vítima do agora foragido Negão da Junal teria sido Luan de Oliveira, de 28 anos. Morto com um tiro no início deste mês, no quintal da própria residência, localizada no Beco da Junal, que fica no bairro Aviso. Testemunhas disseram que o jovem estava no quintal de casa quando foi surpreendido pelo atirador, que no caso seria Negão da Junal. Também pesa sobre ele a morte de uma mulher. Leico Rocha, de 33 anos, teria sido assassinada com cinco tiros no último dia 4 de abril, também no chamado Beco da Junal. Negão da Junal vestia moletom azul, calça escura e um capacete de cor preta no dia deste último crime. Esse elemento se envolveu na morte e na tentativa de homicídio de dois irmãos gêmeos. No início do ano de 2020, um dos irmãos sobreviveu milagrosamente. Ele também assassinou uma mulher chamada Leico, ali no Beco da Junal. e nós temos notícia que ele foi o autor do homicídio do Lucas, que também, Luan, que morreu no Beco da Junal também. Bom, ele tem um envolvimento com tráfico de entorpecentes e, pelo que a gente apurou, ele voltou à vida criminal atuando no tráfico de entorpecentes e também está assassinando as pessoas por vingança e para cobrar dívidas de drogas. Buscas para encontrar o acusado seguem por toda a região. O delegado espera que cheguem informações da sociedade através do telefone 181. Não é necessário se identificar. A gente está checando várias informações que a comunidade nos passa, porque a comunidade liga para o 181 e sempre nos passa informações. A gente vai atrás e vai checando essas informações. Quem tiver qualquer pista do paradeiro desse sujeito pode ligar para o 181 que nós vamos averiguar. E a gente traz agora um giro com outros destaques policiais da nossa região. A Polícia Civil de Linhares prendeu dois homens suspeitos de matarem Valdelino Crisma Passos, de 36 anos, conhecido como Val Pescador. O homicídio aconteceu em janeiro deste ano e a vítima foi atingida por 54 disparos de arma de fogo. Os dois suspeitos, que não tiveram seus nomes identificados, possuem 30 e 40 anos de idade. Eles foram interrogados e encaminhados para o presídio regional de Linhares. De acordo com investigações, Valdemiro pode ter sido assassinado por vingança, já que ele possui envolvimento na morte de um homem conhecido como Tonho Manjuba, assassinado em 2019 também na vila de povoação. O Ministério Público Federal manteve a condenação de um morador de Linhares preso por armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil. Na casa dele foram encontrados vários arquivos armazenados em seu computador pessoal, HD externo, máquina fotográfica, celular, CD e DVD. Foi determinada uma pena de 6 anos, 2 meses e 28 dias. Mas como o réu ficou preso no decorrer do processo, falta ainda cumprir o restante da pena, que soma 5 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão. O processo está sob sigilo e inicialmente ele deverá cumprir a pena em regime semiaberto. A Prefeitura de Linhares adquiriu mais 5 mil novos testes para identificação da Covid-19. Com a ampliação dos testes, o número de casos tem aumentado aqui na cidade. Mais de 5 mil testes rápidos de antígeno foram adquiridos pelo município de Linhares para ampliação do diagnóstico da Covid-19 e monitoramento do comportamento do vírus. Os testes são do tipo AG antígeno e detectam uma doença logo nos primeiros sintomas, a partir do terceiro dia de contágio. Na manhã desta quarta-feira, foram distribuídas cerca de 400 senhas para testagem de pessoas que transitavam pelo centro de Linhares. A ação auxilia no diagnóstico de pessoas assintomáticas e ajuda a manter a indicação do isolamento de pessoas com sintomas gripais. Os novos testes são somados aos 3 mil que já haviam sido adquiridos pelo município em março. Fabiano, Adriana, por hoje é só. Eu volto com vocês em Vitória. Até amanhã. Agora a gente muda de assunto aqui no link. Em São Mateus, empreendedores viram na receita da tapioca uma oportunidade de negócio e de resgate da cultura da região. Quem conta pra gente melhor essa história de sucesso é a Nariane Lopes. Boa noite pra você, Nariane. Boa noite, Fabiano e Adriana. Boa noite a todos. É isso mesmo. Eu e o cingrafista Patrick Gomes fomos conhecer a história da família Pereira, que abriu uma tapiocaria aqui na cidade. Mas o que era pra ser só mais um negócio no ramo alimentício, acabou ganhando um atrativo com decorações que lembram cenários históricos. Uma combinação perfeita de sabor, tradição e cultura. Enquanto o vovô toma conta das crianças, a mulherada vai pra cozinha. A temperatura vai esquentando a farinha até pegar forma. O recheio está logo ao lado na chapa. São mais de 40 sabores. Mas além do prato, o lugar tem detalhes especiais que chamam a atenção do público. É que na tapiocaria Museu da Família Pereira, o cliente ou visitante também se alimenta de conhecimento. No local, peças originais da época reproduzem as famosas casas de farinha da região. Um cenário rico em detalhes, que ajudam conhecer a origem do alimento. Unir o útil ao agradável. Pense bem. A pessoa chega aqui, digamos, vai saboreando esta cultura. Aí, tendo a tapioca, que é um produto que origina, né? É a partir dele e saborear neste mesmo espaço, só dá um casamento perfeito. Aqui, algo especial dá um sabor a mais na receita. Além dos temperos e recheios diversos, a pitada de história faz do lugar um museu cheio de antiguidades. Inclusive, móveis que já pertenceram à família real. Nós sabemos da história da família real no Brasil. Como foi que ela veio e como foi também que ela foi desaparecendo, né? Então, foram deixadas peças em diversos antiquários. E eu tive, assim, a oportunidade de trazê-la para cá e desfrutar juntamente com outras pessoas. A paixão por antiguidades vem da Maria Luísa. Nos três ambientes da tapeucaria, são várias peças das mais diversas partes do país e do mundo. Uma tradição que vai sendo levada para toda a família. Os meus filhos, a minha nora Nayara, ela frisa, assim, diversas vezes para a gente o zelo, o cuidado que tem em manter isso aqui. É porque por trás tem uma pessoa, logicamente, né? A tutora aqui, mas que vai enraizando, né? Vai colocando nas crianças, meus netos que agora vivem aqui, as crianças que também visitam aqui. Isso é muito bom, né? Que enriquece. Mas voltando a falar do prato principal dessa reportagem, com a tapioca pronta, é hora de servir. Caio é filho de Luísa. É ele que atende aos clientes e, na oportunidade, compartilha a história. Todos os que passam nessa porta, eu que atendo. Aí eu explico a história, né? Como vocês podem estar vendo. Como era todo o processo, que aqui a gente tem todo o processo, né? Até chegar a tapioca. Aí temos o ralador, temos a prensa, temos um forno. Contar a história, especialmente deste espaço, é voltar ao passado e reviver extraordinários momentos. Parabéns à família Pereira por incentivar a cultura local aqui na cidade. E por hoje é só, Fabiana e Adriano. Eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos e até amanhã com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Obrigado, Nariane. Até amanhã. O link Espírito Santo desta quinta-feira vai ficando por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às oito e meia da noite, a gente se vê novamente no programa em destaque. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e você já sabe que para ficar muito bem informado a qualquer hora, é só acessar o simnoticias.com.br. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite. Record News, informação para você crescer. Inove-se e até amanhã. Inove-se e até amanhã.